Olá, galera. Eu sou o Elia Júnior, diretor da HDV Studio. E hoje estou aqui para divulgar duas vagas de estágio na área do audiovisual. E vou começar explicando um pouco de como a HDV Studio trabalha. A cada cinco, seis meses, produzimos um novo trabalho. E para isso, formamos uma nova equipe, com pessoas que estão estudando ou que já se formaram na área de comunicação e querem ter uma experiência para entrar no mercado de trabalho. Aqui, você terá a oportunidade de acompanhar todas as etapas de um projeto cinematográfico, como a elaboração de um roteiro, captação de imagens e de áudio, edição, a finalização do projeto e a comercialização. Mas para que isso aconteça, precisamos de pessoas comprometidas, que realmente queiram aprender e ajudar na produção deste documentário. E por ser uma produtora pequena, aqui nós fazemos de tudo. E esta é a grande vantagem para obter a famosa experiência. E no final, você terá teu nome nos créditos do documentário. Quanto aos dias e horários de trabalho, será negociado individualmente, lembrando que nós temos um prazo para terminar. Quero lembrar mais uma vez que estas duas vagas são para formar uma parceria, para que você adquira experiência e não para ganhar muito dinheiro. Mesmo porque o nosso cachê está vinculado à comercialização deste trabalho, seja em DVD, bilheterias de cinema ou outros meios. A HDV Estúdio está localizada próxima ao metrô Jabaquara e é de fácil acesso. E se você estiver interessado em fazer parte da nossa equipe, basta enviar um currículo com seus dados e links de suas redes sociais para esse e-mail que aparece aí na sua tela. As vagas são para início imediato. Boa sorte. 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 A CIDADE NO BRASIL